Fala galera, tudo bem? Mostrando um pouco aqui o nosso aquário showroom, que está exposto aqui na fazenda do chocolate, vocês podem visitar ele em todo final de semana, a fazenda é aberta, entrada gratuita e dá para fazer um passeio legal e aproveitar e ver essa beleza aqui. Aproveitando falando também que nosso site está abastecido, cheio de coral legal, muita coisa bacana, fotos reais e foto com filtro lá, dá para você escolher legal, enviamos para todo o Brasil, aproveita aí, www.oceanriff.com.br Mas você vai falar um pouquinho sobre esse aquário lindo, né Marco? Isso, falar um pouquinho dele, aqui esse display ele tem dois mil litros, mas ele tem o Samp, tem os mudários interligados, que é onde ficam os corais do site, totalizando 3.500 litros de água, predominante aquário de SPS, mas também tem LPS, tá? E eu vou até tirar uma dúvida do pessoal que sempre está me mandando, como eu mantenho os anjos com os corais? Aqui tem o Rígel, consegue fundar aqui o Rígel, tem o Imperador também aqui em cima. É o seguinte, com SPS eles não viriscam os corais, às vezes eles gostam mais de um LPS, aí uma Escolimi, um coral mais carnudo. Aqui de LPS nós temos o Bubble, tem Chalice, tem Cipastrea, tem Fávia, tem Lipastrea, tem as Eufilis, e tem aqui os Torches também, mas os Torches eu tirei porque a gente vai fazer poda deles hoje, daqui a pouquinho eu devolvo para cá, mas eles não me diz com os Torches também. Olha lá o Torche, hein pessoal? Então assim, dá para manter legal os anjos com SPS, a maioria dos LPS, agora o que não dá é Soft. Soft eles atacam de verdade, os holandos eles gostam de comer, Leather, Mushroom, todos esses corais eles atacam, então não dá para manter. Agora um aquário de LPS e SPS, pode colocar aí uns anjos bacanas que dá para manter sim. De vez em quando eles dão uma beliscadinha, mas nada que seja muito sério para o coral e acabe afetando ele. Então espero ter tirado a dúvida aí de vocês e espero que vocês façam uma visita para conhecer o showroom aqui nosso, né? E dêem uma olhadinha no site lá, que as vendas são feitas pelo site.